Olá galerinha do YouTube, quem fala que é o Megatun X, é o Megatunzão, deixa logo o seu like, galera, tô voltando aí, ativa, beleza? Porque saiu um jogo aqui que eu vou trazer um bocado de conteúdo para vocês, beleza? Que é o Projeto Erro, mano, é um jogo de sobrevivência aí em mundo aberto, o jogo é muito topado, muito bom, tem uns gráficos incríveis Foi o melhor jogo de sobrevivência que eu tô esperando sair, porque é um jogo muito bom mesmo, cara Então por isso eu vim trazer uma notícia boa para vocês, eu vou jogar esse jogo, vou chamar a galerinha aí do Dark Knight Quem quiser juntar comigo aí, ficar na ativa, é nóis, tamo junto, e vou trazer uma notícia muito boa agora, cara E vai sair o Projeto Evo, como você tá vendo aqui, ó, como você tá vendo aqui, vai sair o Projeto Evo, cara Isso mesmo, vai sair no dia 1 de dezembro, mano, 1 de dezembro o Projeto Evo, ó, a inscrição para beta já começou, viu? Por favor, escreva-se no beta, preenchendo o questionário, galera, preenchendo o questionário, galera A beta começará dia 1 de dezembro de 2022 Vamos sortear mais de 3.300 jogadores sortudos para obter código de acesso beta todas as terça-feiras A partir do dia, dia 29 de novembro de 2022 Ó, se você não conseguir abrir a página, a página de inscrição Tende o VPN aí dos Estados Unidos ou Singapura Viu, galera? Beleza? Então isso aí vai sair a beta Fica ligeiro aí E, ó, a beta vai estar disponível apenas para disponível os móveis E a versão iOS ainda está em desenvolvimento, viu, galera? E os emuladores de PC não é permitido Emulador de PC, só Android Só o Androidzão E pronto, beleza? Que ele tem iOS está em desenvolvimento PC emulador não pode Então fica ligado aí Que vai sair dia 1º a beta Já vai se inscrevendo Bota a VPN dos Estados Unidos ou Singapura Para poder aí jogar com nós, beleza? Eu já fiz minha inscrição Meu irmão já fez inscrição E é isso aí Faça a inscrição também Beleza, galera? É nóis Tamo junto Vou deixar o link na descrição Da inscrição Falou! Deixa o like Compartilha E é isso aí, galera Que eu estou votando ativo aí com esse jogo Aí irado Vou trazer muitos conteúdos para vocês Então não perca E vamos lá Beleza? Falou! Tchau!